Pessoal, eu achei que a Câmara ia voltar do recesso sem atividade fixa, que já ia embarcar na campanha, mas parece que não. O pessoal voltou disposto a trabalhar, hein? Ontem, por exemplo, aprovaram uma medida provisória sobre regras de alimentação e teletrabalho. Tem algumas coisas boas nisso, tem outras coisas ruins. Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, o historiador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Antes da gente entrar aqui no tema do vídeo, lembra que meu vídeo sobre política é lá no Rumble, que eu estou lançando ele todo dia. Tem o link na descrição e no primeiro comentário aqui desse vídeo. Quando você terminar de ver esse vídeo, clica lá no link para ver o vídeo sobre política. Hoje saiu uma pesquisa da QAESH que está bem interessante. Tem um monte de coisa nova ali e o Lula está pedindo voto, que não pode. Enfim, tem um monte de coisa interessante para falar sobre política. Lá está no meu vídeo diário sobre política, lá no Rumble. Bom, e sobre o assunto aqui? A Câmara aprovou a medida provisória que altera as regras do auxílio alimentação. Isso aí é tentar corrigir um problema que não vai conseguir resolver. Eu vou explicar qual é esse problema. E regulamento do teletrabalho. Qual é o problema do ticket alimentação? Deixa eu começar com o auxílio alimentação, que essa lei deixa agora claro que não pode ser usado para nenhum outro gasto que não seja compra de comida. E daí também ele faz o seguinte, ele proíbe descontos para novos contratos com as empresas. Olha o que estava acontecendo nesse mercado. É o que eu falo para você. No final das contas, sempre quem se ferra é o empregado nessas coisas. Todos esses benefícios que supostamente os empregados ganham por direitos trabalhistas. Não a CLT, os direitos. Eu quero meus direitos e não sei o que. Tudo isso, no final das contas, é pago pelo próprio empregado. Olha o que estava acontecendo. O auxílio alimentação é oferecido pelas empresas de ticket para as empresas em geral com desconto. Então, por exemplo, você comprava 100 mil de carnês de Vale Alimentação, você pagava só 90 mil. Você fala, como é que pode estar transformando 100 mil em 90 mil? Como é que pode a empresa pagar menos do que ela recebe pelo Vale Alimentação? É porque é aquilo que eu falei para vocês. Vale Alimentação é dinheiro carimbado. É dinheiro que só pode ser usado para uma coisa. Só pode ser gasto em determinada coisa. Então, é o dinheiro de segunda classe. É um segundo patamar de dinheiro que não é tão bom quanto o dinheiro normal que você pode usar aonde você quiser. E isso é um absurdo. Porque, na verdade, quando a empresa te dá um Vale Alimentação, o que ela está te dando não é o valor que está ali. É menos do que aquilo. Aquilo ali é dinheiro carimbado, no final das contas. Mas o pior vem depois. Porque como é que elas recuperavam isso daqui? Elas recuperavam isso daqui forçando os restaurantes a pagarem mais caro. Ou seja, cobrando mais do restaurante para aceitar o ticket. Então, no final das contas, o trabalhador perdia dos dois lados. Ele perdia na hora de receber um dinheiro que vale menos do que o dinheiro real, que é o que a empresa dá para ele. E perde de novo quando ele usa esse dinheiro real lá no restaurante. Justamente porque tem que pagar mais caro por conta disso daí ser um valor menor. Então, no final das contas, o valor... Você está recebendo X de Vale Alimentação, mas na verdade é muito menos que isso. Quem é que está pagando por esse seu, entre aspas, direito ao Vale Alimentação? Você mesmo que está pagando isso, otário. Isso vale para todos esses supostos, entre aspas, direitos da CLT. Não existe nenhum direito na CLT. O que tem ali é só imposto. Só problema. Só coisa que tira de um lado e bota do outro. É evidente. Ah, décimo terceiro. Tem direito ao décimo terceiro. Olha que joia. Chega no fim do ano e receba um dinheirinho. Que ótimo. Mas é lógico que quando o seu patrão te contratou, eles fizeram a conta de quanto ele iria gastar com você. Então, já ofereceram um salário que é menor um pouco justamente para compensar isso. Compensar o décimo terceiro, compensar férias, compensar um monte de coisa. E aí você pode falar assim, mas então não tem perda nenhuma. No final das contas, está dando tudo equilibrado. E não, não está dando tudo equilibrado não, porque tem um outro problema nessa história toda, que é a chamada insegurança jurídica. Quando você inventa um monte de regra dessa, além de você não ganhar nada, de você ter que pagar por cada um desses direitos, você trabalhador, além de não ganhar nada, você ainda perde mais do que isso. Por quê? Porque além de todos esses descontos que a empresa tem que fazer, ela coloca no custo do empregado um negócio, um valor ali referente ao passivo trabalhista. Que é o quê? O risco daquele empregado entrar na justiça depois e ganhar na causa alguma coisa e a empresa ter que pagar. Como a CLT tem um monte de regra aleatória, um monte de coisa até contraditória entre si. Tem lá a OJ que fala uma coisa, a outra OJ fala outra. Então tem coisa até contraditória. Mesmo que a empresa tente fazer tudo certinho, pagar tudo certinho de acordo com a lei, ainda assim sempre tem a possibilidade do empregado entrar na justiça e conseguir alguma coisa. Como é que a empresa se protege disso? Ela diminui o salário do funcionário, o tanto que é o custo dela da justiça trabalhista. Se ela não puder fazer isso, o que ela faz aumenta o preço do produto final no mesmo tanto. Então é por isso que a CLT é ruim. Ela é ruim por dois aspectos. Primeiro, porque torna todos os salários no Brasil miseráveis. Aqui no Brasil a gente ganha muito pouco. Por que o trabalhador adora sair do Brasil e ir para os Estados Unidos? Porque lá nos Estados Unidos não tem porcaria nenhuma de lei trabalhista. Com isso, os salários são grandes. Aqui, como tem esse monte de penduricalho de lei trabalhista, o salário é uma merreca. E além disso, os produtos são todos muito caros. Por quê? Olha só, justamente a empresa que não consegue reduzir o trabalho tem que aumentar o preço do produto. Então, esse é o grande problema da CLT. Então, essas regras aqui, você pode falar, ah não, mas então o meu patrão finge que me paga um valor, eu fingo que acredito, e o cara do restaurante finge que aceita também? Então tá todo mundo fingindo, tá tudo certo. Não, não tá. Porque com a insegurança jurídica que esse tipo de coisa cria, é muito pior ainda. Você ainda acaba tendo mais custo que você que paga. Não é o seu patrão, não é você que paga. Enfim, além disso, teve a questão do teletrabalho. E aqui tem coisas positivas e negativas. Qual que é a coisa positiva aqui? Tirou um pouco da insegurança jurídica. As empresas que estavam fazendo teletrabalho, algumas delas, os empregados, estavam entrando na justiça, e daí isso gera uma série de problemas, gera um pouco de insegurança jurídica, que tirou um pouco disso. Então, por exemplo, uma coisa que fala aqui, que é interessante, é que a empresa te deu um notebook pra você trabalhar em casa, vamos supor. E você tem que trabalhar oito horas por dia. E aí, você usou aquele notebook pra fazer outras coisas, além do horário que você trabalhou pra empresa. Tinha empregado entrando na justiça, dizendo, olha só, como eu usei o equipamento da empresa mais do que aquela hora, isso é hora extra. Só que repara o problema, né? Você usou porque quis, você tava na sua casa, você poderia não ter usado, poderia ter feito outra coisa. Você que quis usar isso daqui, então eu quero agora hora extra. Não, não pode. A menos que o seu patrão tenha exigido que você ficasse mais horas trabalhando naquele dia, isso não dá direito à hora extra. Ao contrário, ele estabelece o contrato por, pode ser por jornada, por tempo de trabalho, ou pode ser por produção ou tarefa. E daí você não tem hora extra nesse caso, porque você tem que fazer, tem que produzir determinadas coisas de acordo com o contrato com o patrão. Então, isso daqui tem esse lado positivo, que tirou um pouco de incerteza jurídica, tirou um pouco de insegurança jurídica, e isso é sempre positivo. Como eu disse, no final das contas, quem paga a insegurança jurídica é o empregado, não é o patrão, não. O patrão pode pagar a primeira vez que ele se ferra na justiça do trabalho. Da segunda vez, ele não vai fazer mais isso, não. Ele já vai incluir no custo dele lá, aquele valor do overhead devido a passivo trabalhista. Mas tem mais, teve mais coisas aqui, algumas coisas que eu não gostei. Por exemplo, empregado admitido no Brasil que pratique teletrabalho fora do país está sujeito à legislação brasileira. O que é uma coisa ruim, né? Você sabe, a legislação trabalhista brasileira é um inferno completo. Não vai demorar muito tempo até as empresas lá fora perceberem que contratar a gente no Brasil é uma merda, porque o Brasil, eu, 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 vai acabar o emprego dele com a empresa lá fora, vai acionar na justiça do trabalho aqui do Brasil, vai dar uma dor de cabeça danada, sempre vai ter um querendo levar vantagem fazendo isso. Então, no final das contas, muito rapidamente vai secar essa contratação de trabalhadores brasileiros por conta dessa coisa aqui. Tinha que ter deixado isso fora. Não, a legislação trabalhista brasileira é terrível. Deixa as pessoas trabalharem onde elas quiserem, fazer trabalho lá fora com a legislação lá de fora, que é muito menor, é muito menos encargo, muito menos despesa, muito menos insegurança jurídica. Então isso daqui é uma merda. Outra coisa que é uma merda. Terão prioridade no teletrabalho os empregados com deficiência, com filhos e crianças sob guarda judicial até 4 anos. Vem cá, teletrabalho é benefício? É isso? É alguma coisa que você dá para a pessoa, que é positivo? Então por que tem prioridade nisso? Não deveria ter prioridade. Se é um trabalho como outro qualquer, e por isso eles falam aqui que não pode ter diferença de salário e coisa e tal, por que algumas pessoas teriam preferência para isso? Porque é melhor? É isso? A gente sabe que é melhor. O que eu estou querendo apontar aqui é o problema de que isso está criando uma coisa como se fosse um benefício. O teletrabalho está tratando como se fosse um benefício. Para ter prioridade, está tratando como se fosse um benefício. E por outro lado, na própria legislação, fala que não é, porque o preço tem que ser o mesmo, o salário tem que ser o mesmo e coisa e tal. E o resultado disso é o quê? É mais insegurança jurídica. Vai ter problema de gente criticando porque, ah não, mas botaram em teletrabalho outra pessoa e eu não botaram, eu tenho filho sob guarda judicial e coisa e tal. E, ah, mas é outra profissão, é outro cargo. Não, mas não interessa. Tu falou que tem que ter prioridade e coisa e tal. Então aqui, ao mesmo tempo que eles tiraram insegurança jurídica, eles colocaram insegurança jurídica nessa brincadeira. Então, essa coisa aqui é uma besteira. Não ajuda em nada, como toda lei. Não achei que ficou boa. Ah, o auxílio alimentação tem uma vantagem. Agora, tem uma vantagem. Pode ser sacado depois de 60 dias. Eles tentaram fazer aquele negócio que eu falei no vídeo outro dia, de pagar em dinheiro. Seria muito melhor pagar em dinheiro para o funcionário, mas daí não caiu o que ficou. Depois de 60 dias, se o empregado não usar o Vale Alimentação, ele pode trocar por dinheiro. Eu, sinceramente, ia ficar só esperando para trocar tudo por dinheiro, porque, sinceramente, é muito melhor você ficar dois meses parado sem gastar e depois ficar trocando tudo por dinheiro muito melhor no final das contas, porque aí é dinheiro de verdade. Não é mais aquele dinheiro carimbado que só pode usar de um lado, né? Então, isso é uma coisa positiva. Mas, assim, demais. Ah, não, proibiu o negócio de dar desconto para a empresa. Meu amigo, eles vão dar outro jeito, cara. Vão dar brinde para o dono da empresa. Vão dar contrapartida de alguma outra coisa. Esquece, não tem jeito. Mercado é mercado. No final das contas, dinheiro carimbado, dinheiro que só pode gastar com alguma coisa, ele já vale menos. Inevitavelmente, não importa o quanto freneticamente os deputados rabisquem em papel coisa ao contrário, ele já vale menos. Então, já é alguma coisa que você perde. Enfim, tem lados positivos e negativos nessa lei aí. Não achei uma coisa assim excepcional, não. Podia ser muito melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro.